É isso minha turma boa, mais uma matériazinha para vocês aqui, dando uma olhadinha aqui na roça, eu vou aproveitar e mostrando para vocês aqui Essas, essa criação, nós chamamos aqui criação de bode né, olha preste atenção, preste bem atenção Se você quiser adquirir uma marrazinha anglo-nubiano ou boé, pode entrar em contato conosco que a gente consegue viu Agora, eu quero primeiro agradecer a você que está chegando por aqui pelo nosso canal, seja muito bem-vindo viu Não se esqueça que passando por aqui você deixa o like para a gente, beleza Olha aqui pessoal, essas criação aqui quase todas são vendidas né Vou dar um exemplo, aqui é porque a gente entrega esse bode mesmo aqui que vai passando aí, olha esse bichinho aí, olha Esse aí mesmo está vendido, é para ir para a Uricuri, para a Uricuri, deixa eu mostrar mais aqui Olha aqui, aquela lá, olha, olha, olha essas aqui do meu amigo Luiz Carlos Petrolina Cabra macho, cliente nossa aqui, essas aqui são as anglo-tartaruga, olha, quatro, é dele, essas quatro criação aqui Alô meu amigo Luiz Carlos, abraço para você Cabra Véi Obrigado pela confiança, está aqui ó Está com mais de mês que está aqui, ele comprou, deixou aqui e disse só que é lá para o dia 20 E aí a gente ajuda o cliente, quando o cliente é fiel, a gente também é fiel a ele Quando o cliente é fuleiro, a gente também fuleiraja com ele Brincadeira pessoal, a gente sempre ajuda nossos clientes, graças a Deus Principalmente você sabe que o cliente é nosso patrão, né Agora falando sério, aquele cliente Véi Charopa, a gente não tem interesse de continuar a parceria com ele não Porque só dá trabalho para a gente Mas se o cliente é fiel, rapaz, nós temos muitos clientes fiel pelo Brasil afora E você pode ser mais um cliente nosso, daqueles clientes bacanas Aqui a gente segura animal na outra propriedade, né, na fazenda JR Sertão Agrícola É, vocês viram lá, lá tem uns berganês lá, que é do meu amigo Almino, que é lá do Marabá, no Pará Almino está vindo aí, esses animais já estão com mais de mês e ele só vai vir pegar daqui a três meses Mas é dele, está lá, a gente está cuidando direitinho Beleza, olha como é bonitinho, olha rapaz, para isso Para aqueles que não conhecem essa daqui, é anglo-nubriâmetro, chamado tartaruga, né Ela é toda pitadinha aí Pois é, meu amigo Luiz Paulo, ou seja, Luiz Carlos Por falar em Luiz Paulo, aproveitar para dar um abraço para o meu amigo Luiz Paulo Estou com saudade de Luiz Paulo, nunca mais conversei com ele Estou indo lá a qualquer hora, pessoal Se você quiser adquirir berganês, Luiz Paulo tem aí É em Petrolina, viu Aí também tem berganês Olha, por falar em berganês, chegou essa daqui para mostrar para vocês, ó Olha aqui, ó Olha o tamanho dessa jumenta, ó Olha aí, ó A jumentona aí, ó Berganêzona Você quer adquirir berganês, é aqui com a gente Olha, pessoal, esse sítio aqui é um sítio pequeno Olha essa outra aqui, ó Olha essa outra aqui, ó Olha Esse sítio é um sítio pequeno Esse sítio aqui, mostrar para vocês aqui Está um pouco, precisando dar uma geralzinha Ele é exclusivamente só para a gente Colocar animal, para embarco Alguns animais que estão vendidos Que vai ficar por pouco tempo A gente coloca aqui, beleza? Logo ali, frente Olha, deixa eu mostrar para vocês uma coisa Olha o tamanho daquele capinho Eu já mostrei para vocês, olha, pessoal Ali é o capinho aço Olha a altura que está aquele capinho Só com água da chuva, ó Que está muito bom Ali em frente, logo, ó Tem um plantiozinho de manga Um hectare de manga E daí por diante vai, beleza? Então é isso Olha, pessoal Eu sou muito grato a Deus Pelo que Deus tem feito na minha vida Agora não resta dúvida Que Deus tem feito essas maravilhas na minha vida Me dando o prazer e a alegria De estar comprando e vendendo animais Através de vocês É vocês que faz as coisas acontecer Sendo assim com a permissão de Deus Beleza? Olha, então eu quero pedir a você Você que tem animal para vender A gente pode estar anunciando seus animais Aqui pela central Viu? Muitas pessoas têm vendido animal aqui pela central Muitas mesmo Muitas Uns é Reconhece Outros são ingratos Usam o nosso trabalho E depois paga com Paga, digamos assim Com deslealdade Entendeu? Mas fazer o que, rapaz? Nós não estamos para isso, não Se você for olhar para essas pessoas Atribuladas De coração duro De língua perversa Você vai ser mais um perverso na terra Então essas pessoas que não têm assim Isso aqui que eu estou falando Serve para todos vocês que me acompanham aqui, ó Serve para os tortos se aprumar E para os que são aprumados Não ficar, digamos assim Revoltados E incutidos com os atrapalhados Tem aquele tipo de gente, pessoal Que só pensa no lado dele Você está dando lucro para ele Está uma maravilha Agora, quando falta lucro para ele Você não presta mais para nada Fica aqui o meu recado Para esses abusados E essas pessoas sem compreensão Mas o nosso trabalho está indo muito bem Graças a Deus Nunca parou de vender Final de ano agora A gente teve uma caída nas vendas Não é nem por conta das vendas Por conta da rota Nós dependemos de outros transportes Ou seja, dos transportes dos outros De terceiros E algumas rotas a gente perdeu Não por conta de parceria e amizade Porque o camarada do caminhão Deixou de rodar para aquela cidade Para aquele estado Mas estamos por cá Eu trabalhando na medida do possível Para manter vocês bem informados Aqui pelo nosso canal JR Sertão Cultura Eu tenho um recado para os amigos Que Rodrigo, você não foi mais na feira Eu nem fui Nem sei se vou mais Eu trabalhei um ano Na feira de graça Porque pessoal As pessoas que não sabem Pensam que nós gravarmos uma feira Nós ganhamos dinheiro Não A gente grava aquela feira Para ajudar você Tem pessoas que Querem assistir a feira Sabem do preço em casa E não tem coragem De deixar nenhum like Para a gente Você acredita que tem gente Que recebe um vídeo desse É um vídeo de feira E porra Pensa o cara está lá É porque ele tem que fazer mesmo Não sei nem o que Que o caba pensa na cabeça dele Porque tem deles Que ainda bota moral Ah rapaz Você devia gravar mais direito Você devia Ah pô Você pega seu celular Sua câmera Saia daí De onde você está E vai para a feira gravar Rapaz Desculpa aqui É ter hora Que a gente tem que perder Um pouquinho Da calma Com esse tipo de gente Porque tem caba Que ele é babaca demais Tem camarada Que é para frente demais Ou seja É atrasado Para frente é aquele Que é desenrolado Não chama Esse tipo de pessoa Só cobra Cobra dos outros Cobra dos outros Você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Sem saber nem o que A gente está fazendo O cara levando de graça Para ele As matérias É um custo É um custo Meu irmão Você sai de casa Queimando combustível Deixando seus trabalhos Tudo para trás Para ir gravar Gravar uma feira Chega lá Encontra uns caras bons Aí encontra aqueles outros Que quer logo tomar um celular E não quer que o caba grava Entendeu Sei lá Se é ladrão de boda Ou o que que é Você tem caba Que não quer que grava não É todo É todo Sabe Tem camarada Você é racista aí Tem camarada que Vira para lá E não me grava não Não mostra meu animal não Mas vamos por aqui É o que eu acabei de falar Se a gente for falar desses caba Você vai perder seu tempo Olha eu falei agora E deixa esses caras para lá Vamos para cá Vamos para o bergandês Vamos para a nossa central de vendas Deixa eu puxar aqui Para vocês Deixa eu puxar aqui O caba que eu botei O vídeo que você já assistiu aí Se não assistiu é só olhar Olha Olha o menino Olha o menino Acorda Acorda campeão Escorreu Correu o caba O caba correu Olha o tamanho desse menino Ele está meio Olha aí Como é que está Está vendo Está deitado Está deitado Olha Olha ele aí Essa palcada De morrer bonito Pessoal Isso fez a primeira muda Agora Fez a primeira muda Agora Aliás Já falei Isso aí do vídeo Você já assistiu Vou encostar Para perto dele Aqui Mostrar para perto dele Aqui Mostrando para vocês Aqui Está tudo Verde Está tudo Legal Tudo Verde Tudo Legal Deixa eu mostrar Aqui um pouquinho Mostrar um pouquinho Aqui Aqui um pouquinho Olha Isso aqui está magro Você imagina Um caba desse aqui Imagina um caba desse aqui Também gordinho Dava dois quilos Dava dois quilos A orelha desse caba Não só a orelha Olha o tamanho dele Por completo Olha aí Namorador Está vendo Está vendo Vamos ver aí Ele está andando atrás Daquela Daquela mocinha Deixa eu pegar aqui Para vocês É isso Olha pessoal Se você quiser participar De rifa Sempre estou falando Nos vídeos Porque A turma está ganhando Berganês direto Viu A turma está ganhando Berganês direto É só você participar Da rifa Você vai aqui Nos comentários Pode ir aí embaixo Nos comentários Que tem Nós temos aí Nos comentários Nos comentários Nós temos o link Da central Nós temos dois grupos Um de vendas E outro só de rifa De berganês É de rifa de tudo Nós só damos exclusividade Para o berganês Agora Tem muita gente Que anda em berganês Com 10 reais 15 reais Então vai lá Participa com a gente Beleza Vou fazer o seguinte Eu vou deixar Eu vim só na roça Olhar os animais Estou fazendo esses vídeos Agora sim O dia a dia Vai vir umas matérias Aí fora A gente está indo Para Salgueiro Serra Talhada Nós estamos indo lá Visitar o nosso amigo Lopim Conversei ontem Aproveitar E mandar um abraço Aqui para Para meu amigo Lopim Para João Para a filha De Lopim Damiana Para seu esposo Que é o gato Conhecido como gato E para toda a família Do Lopim Pessoas que eu aprendi A estimar E a considerar Como família Conversei com o Lopim Ontem Estou muito contente Saber como é que estava Ele Lopim Aproveitar dizer para vocês Que o Lopim está muito bem Pessoal Conversei com o Lopim Ontem Está daquele jeito Com nadinha Ele manda o cabece lascar Então um abraço Para todos vocês E em breve Nós vamos estar Visitando Lopim E essas novidades Vai vir por aqui Beleza Pois é Deus abençoe a todos vocês Fiquem todos com Deus Eu vou ficando por aqui Espero vocês na próxima matéria Aqui do nosso canal JR e Sertão Cultura Valeu